Parabéns 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 para você, minha saudade querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Parabéns para você, minha saudade querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 61, 62, 63, 64, 65. O que será, o que será, o que será, o que será que a bebra vai acabar? Vai depender, vai depender, vai depender, vai depender, seu ódio vai querer. Ele aceitou, ele aceitou, tiveram dois filhinhos e deu canto de ser mal. E aí Abertura